Uuuuuh Uuuuuh Darindera Sabe para a Ibera Na 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 no Na 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 Ali seme a greu sozzy Eu não vou esperar, meu amor Diz-se de tudo Eu não fico comigo, minha lita Eu não vou esperar, meu amor Diz-se de tudo Eu não fico comigo, minha lita Lita, muito bonita 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 Minha 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 bonita Nelita, muito bonita Amba e papia de amor Nelita e seu bom nome Nelita, muito bonita 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 Saber Melhorita Melhorita